Música 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 O topo é da chuva. Nessa forma, como é que se voces a camera? É isso aí. É isso aí. É isso aí! Marque a location. Okay. Let's go,ちゃc la. Go for it. Let's go. What did they have to do once? Ah. TidICO!! Uh-huh! Eu sou a minha mãe Eu sou a minha mãe O que é que é? Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir O que é isso? E aí Eu estou fazendo isso E aí E aí E aí E aí E aí Olha quem vai ter que iria Ah, e aí E aí E aí E aí E aí E aí Victory belongs to us.